TORNEIO 1 VERSUS 1 TORNEIO 2 VERSUS 1 TORNEIO 2 VERSUS 1 TORNEIO 2 VERSUS 1 Vencedor da 2ª rodada, Mii, Laila vs Moscou. Vencedor da 1ª rodada, Mii, Laila vs Moscou. Vencedor da 2ª rodada, Mii, Laila vs Moscou. Resultado, Moscou venceu. Hanabi vs Keren. 1ª rodada, Empate. Empate de novo. Resultado, Empate. Lesley vs Bruno. Vencedor da 1ª rodada, Lesley. Vencedor da 2ª rodada, Bruno. Resultado, Empate. Pessoal, se vocês quiserem me ver jogando ao vivo basta se juntar a mim no meu novo canal do Youtube. Todos os dias estaremos ao vivo e teremos sorteios de skins por lá todos os meses. Link na descrição. Gaming Tells Live. Plataformas de redes sociais. Granger vs Wanwa. Granger vs Wanwa. Granger. Vencedor da 2ª rodada. Granger. Resultado, Granger ganhou. Granger. Em uma partida real, a situação seria contrária com Wanwa conseguindo liberar Sout. Granger estaria frito. Granger. 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 Essa foi muito rápida. Vamos de novo. Vencedor da segunda rodada, Clint. Resultado, Clint ganhou. Brody versus Yu Sun-Chi. Vencedor da primeira rodada, Brody. Vencedor da segunda rodada, Yu Sun-Chi. Resultado, empate. Nós tentaremos postar momentos aleatórios, servites, montagens e muito mais com o intuito de entreter. Então certifique-se de enviar para a gente os seus clips. Envie pelo e-mail presente na descrição. Redução.